Girando, girando com mais informação, me dá aqui o Divino Rufino. O Divino tá num lugar, peraí, sério? Combina? Comida japonesa com piqui. Pois é, o Divino está num festival gastronômico e dentre tantas outras delícias, diz que tem uma combinação lá de I love piqui. Você, eu amo piqui. Eu posso dizer, eu amo, eu adoro, eu venero, eu adoro piqui. Agora, comida japonesa com piqui, Divino? Como é que é esse negócio aí? Conta pra gente. Oloares, eu tô aqui com a Midori e o Nagata. Vocês mudaram de posição, quase que eu errei o nome. Tamo aqui com a Midori e o Nagata. Pelo nome deles, Oloares, desafio pra você. Que prato que eles estão preparando aqui atrás? É, pelo nome é a comida japonesa, né? É, ó, vamos sair da frente pro seu homem eu mostrar? Tão preparando aqui um yakisoba, Oloares. Mas é um yakisoba goianão do pé rachado. Porque o Samuel vai mostrar aqui no cantinho ali, ó, tem lasca de piqui. Esse é um dos pratos que vão ser servidos hoje aqui, a partir de hoje, no festival I love piqui, no estacionamento do Buriti Shopping. Festival que começa hoje e vai até domingo. Dá cinco da tarde até às onze da noite. A gente vai acompanhar o início aqui do preparo de yakisoba. Enquanto o Nagata e a Midori vão preparando aqui, pra gente provar daqui a pouquinho, eu vou conversar com o Augusto César, que é o organizador do evento. Vai contar pra gente como é que vai funcionar. Ô Augusto, boa tarde. Pra começar, é de graça, a pessoa não precisa pagar pra entrar. Isso, a entrada é gratuita, temos shows musicais todas as noites. Então a pessoa só vai pagar realmente o que ela consumir, que tem muita coisa bem curiosa e bem saborosa, né? Inclusive, vocês vão estar com um stand aqui da Emater, onde vocês vão estar expondo mudas de piqui sem espinho, né? Que foi uma variedade que vocês desenvolveram, vinte anos de pesquisa pra desenvolver essa variedade. Isso, é. O pessoal da Emater fez esse estudo e tudo. E aqui, inclusive, o pessoal consegue se orientar, quem tem interesse de ter a muda vai poder fazer um cadastro no site deles, pra depois, assim, quando tiver as mudas no ponto de doação, pegar essas mudas pra poder plantar. Mas vamos voltar a falar da comida. Ó, o yakisoba tá aqui na telinha da Goianada, mas também tem vários outros pratos, né? Tem pastel, tem... Conta pra gente, opções de sal e de doce. Isso, tem pamonha, vai ter hambúrguer com molho de piqui, vamos ter empada, linguiça, churrasco, carreteiro, que é o tradicional, né? Entre outras coisas. Doce, inclusive, temos donuts, né? Que é um doce americano e, assim como o yakisoba oriental aqui veio pro Goiano, a gente tá lançando muita novidade, pizza com lascas de piqui. Brigadeiro, sorvete. Isso, exatamente. Já é picolé e sorvetes também, né? Ô, Augusto, dá certo esse negócio de colocar piqui misturado com doce? Faz, é uma fruta, né? A fruta mais típica aí da nossa gastronomia. Então, muita gente tá fazendo lançamento aqui no festival, né? É uma homenagem aí ao tema do festival. Outros já trabalhavam com piqui, né? E dá certo. E, assim, pra quem não é tão adepto, temos opções sem piqui em todos os estandes também. É isso que eu ia falar. O festival chama I Love Piqui, mas tem gente que não lova o piqui, não ama. Às vezes tem só a simpatia ali, igual é o meu caso. Então, tem opção também pra quem não gosta de piqui. Exatamente. Às vezes a pessoa ama o piqui e o acompanhante dela não gosta tanto. Em todos, igual aqui no yakisoba aqui do Nagata, vai ter o yakisoba tradicional também. Assim como churrasca, pamonho, hambúrguer. Então, tem com e sem piqui, mas todos eles, obrigatoriamente, tem o piqui também. Começa hoje a partir das 5 da tarde. 5 da tarde, no estacionamento do Buriti Shopping. Entrada gratuita, shows musicais, isso aí. Deixa eu falar com o Nagata aqui, então, pra saber como é que tá o preparo do yakisoba. Ô, Nagata, esse molho aí você tava me contando que é um molho especial de família, vem de muitos anos aí, né? São de várias gerações, com certeza. Boa tarde, Aloares, tudo bem? É, esse yakisoba nosso, o diferencial dele é esse molho que a gente, é uma tradição já de família, né? Ele, a base dele é o shoyu, além do shoyu ele vai 12 ingredientes e esse que é um dos diferenciais do nosso yakisoba. Verdura bem fresquinha, como vocês estão vendo aqui, chega da água na boca, né? Com certeza. E a lasquinha de piqui também, mais um diferencial, né? Geralmente o yakisoba não vem com piqui. Essa lasquinha de piqui a gente tá lançando aqui no Festival I Love com piqui, já uma novidade pra ver qual que vai ser a reação do público aí. Então tá pronto? Eu quero saber se tá pronto já pra gente experimentar. A equipe toda já tá aqui de olho, Aloares. A gente não almoçou ainda, vou falar a verdade. Estamos ansiosos aqui então pelo yakisoba com piqui, do Nagata e da Midori. E quem vir aqui hoje então ao Festival I Love Piqui a partir das 5 horas da tarde no estacionamento do Buriti Shopping vai poder comer essa delícia e muitas outras opções de sal e também de doce. Como eu disse, relembrando, entrada gratuita. Se você não tem programa ainda pra essa sexta-feira, venha. Se não der pra vir hoje, venha amanhã ou venha domingo. O festival vai até domingo. Ó, como ficou bonito. Olha só como ficou bonito. E a equisoba do Nagata. E a gente vai provar agora pra ver se é bom mesmo, Aloares. E eu vou caçar uma lasca de piqui pra comer. Vou mostrar que eu sou goiano de verdade. Tem que ser com a rachida. Tá com a cara boa, viu? Tem que comer com os pauzinhos, Aloares. Aí agora o bicho pegou. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Não, eu vou tentar assim. Não, faz igual eu. Já pede um pauzinho aí com a liguinha. Os japonês devem acabar. Calma, vai dar certo, gente. Ó, até o Cidade Alerta vai dar certo, hein? A gente tem até o Cidade Alerta pra conseguir fazer isso. A gente tem a tarde inteira aqui, ó. Não vai, não! Ó a lasquinha. Ó a lasquinha de piqui. Ó a lasquinha de piqui. Os japoneses, ou descendentes japoneses, os orientais nos vendo agora nos perdoem. Mas aí tá. Assim como eu, o Divino é um legítimo goianão, viu? Ó o Divino. Agora, como é que é o gosto do piqui com o yakisoba aí? Como é que fica a combinação? Dá um azedinho gostoso, Aloares. Mas, misturado com o molho, misturado com as outras verduras aqui, deu um sabor especial. Gostei. Aprovado, Nagar Temidori. Parabéns. Pode comer, gente. Fica aí o convite. I love piqui. Bom demais. Ô Divino, vamos fazer o seguinte. Ó, quem tá acompanhando aí, certamente com muita saudade, minha amiga Cian Márcia. Tá lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Tá lá em São Francisco, lá, acompanhando a gente. Ela adora piqui, que eu sei, né, Márcia? Um abraço pra Cian Márcia, pra Ilda, Ronay B. Martins, Elisete, Selminha, Carlinha Almeida. Um beijo pra vocês lá em São Francisco, Estados Unidos, acompanhando a gente. E, certamente, com muita vontade de comer essa comida gostosa aí. Galera, um abraço pra vocês, viu? Divino abração. Vamos passar aí mais tarde, viu? Eu também gosto de piqui, viu? Também gosto de piqui.